No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, hoje o vídeo também vai ser um pouco rápido, um vídeo de informação, de algumas informações aí pra vocês, não vai ter muita edição, não vai ter muito corte, muito zoom nem nada, porque é um vídeo rápido, pelo motivo de que daqui a pouco tem Grenal, vamos estar ao vivo aqui, não só eu, mas como meus brothers aí do Papo Copeiro, do podcast de Grêmio, né, a gente vai trazer aqui ao vivo a transmissão do Grenal, vamos narrar, né, comentar, responder comentários de vocês, vai ser bem da hora, a gente vai começar a transmissão em umas 7 e meia, mais ou menos, 7 horas, e a gente vai até um pouquinho depois do Grenal, né, e durante também. Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, isso mesmo, gurizada, o melhor aplicativo de futebol, quando o futebol vocês ficam sempre ligados nas notícias do futebol, tanto do Grêmio, né, como de qualquer time do mundo, também ficam sempre atentos às tabelas, né, de todas as competições de futebol do mundo, e claro, né, gurizada, o mercado da bola que nunca para, né, sempre tem especulações, vocês conseguem ver sempre no OneFootball. É tanto para Android como para iPhone, vocês podem baixar colocando a câmera do seu celular aqui no QR Code, ou então baixando pelo link na descrição, beleza? OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, e claro, né, cara, de graça, de graça, então baixa aí que vocês não vão se arrepender. Então vamos lá, gurizada, vamos continuar. Primeiro de tudo, TT, né, é um dos assuntos do momento, o TT que está negociando sim com o Grêmio, existe a negociação, e o Romildo, né, já falou que topa em pagar 300 mil reais por mês aí pelo TT. Não sei se eu falei PP antes, mano, me corrijam, é TT, tá, TT. Então, 300 mil reais seria pago pelo Grêmio, e o restante, que eu acho que é mais uns 300 e poucos mil, 350, ou perto dos 400 mil reais, que seriam pagos aí, ou por algum empresário, ou então pelo próprio Shakhtar, não se sabe como ficaria essa negociação, mas o Grêmio está disposto a pagar 300 mil reais por mês pelo TT. Lembrando que por empréstimo, né, é só o salário que o Grêmio pagaria, e tem empresário que já está disposto a pagar uma parte do salário. Então, a gente não sabe o quanto, né, o valor, mas é uma informação que temos e que é muito quente. Pode ser que TT venha a ser jogador do Grêmio novamente, sim, tá, gurizada, pode ser que o TT volte para o Grêmio. Outra informação que hoje teremos no banco de reserva, o Wesley Moreira, que é uma novidade aí no banco de reservas do Grêmio. Ele é um jovem atacante, vai estar hoje disponível para o Roger utilizar no Grenal, caso for necessário, né. Lembrando que os relacionados do Grêmio, hoje, principalmente no ataque, é uma coisa absurda, tá ligado. Hoje, os relacionados do Grêmio é uma coisa que nos assusta. Não porque são ruins, não, cara, mas porque a gente não viu ainda muito eles jogarem, entendeu. Não tem uma grande sequência no grupo profissional, não jogaram tanto tempo juntos. Então, dá um pouquinho de medo, né, são jogadores novos, é o Elias Manuel, é o Janderson, é o Rio do Vini Paulista e esse, o Wesley Moreira, né. É um jogador muito jovem, promissor e que, cara, a gente tem muita confiança nele, cara. A gente tem muita confiança aí que seja uma joia, né, uma promessa do Grêmio. Então, vamos aguardar aí para ver se ele estreia hoje, se ele consegue ter uma chance aí com o Roger Machado, beleza. Muitos aí, cara, falam, né, gurizada, sobre a candidatura do Romildo Bolzã. Informação vinda lá do Soccer News Grêmio, né, que eles pegaram da Taline Optes, do Correio do Povo, é de que Romildo Bolzã deve oficializar sua pré-candidatura para ser o governador do Rio Grande do Sul no próximo dia 20. Então, o PDT deve oficializar esta candidatura, nessa pré-candidatura de Romildo Bolzã. E com isso, obviamente, ele não deverá seguir no Grêmio e quem deve assumir pode ser aí o Duda Cruyff. É isso mesmo, gurizada. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Isso pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa muito ruim, né, mudar a presidente assim no meio da temporada. Uma temporada que estamos na segunda divisão, precisamos contratar, precisamos reforçar, o time não está bem montado. É preocupante. É, no mínimo, preocupante. O Grêmio, inclusive, está em busca de reforços, quer trazer um lateral direito, um meia, um atacante, um zagueiro e um goleiro experiente. Então, cinco reforços devem chegar ao Grêmio. Cinco reforços devem chegar ao Grêmio. O Grêmio busca aí fazer uma reestruturação financeira, porque a gente sabe que o Grêmio também não está tão bem de grana como a gente pensa que está. E a direção, então, pretende cortar gastos para viabilizar mais dinheiro. E, além disso, uma possibilidade é vender mais algum atleta oriundo da base e aumentar a receita orçada para esse ano. Então, o Grêmio vai ao mercado após fazer essa reestruturação financeira para conseguir trazer alguns nomes que devem agregar e muito ao tricolor, porque a gente está precisando de nomes fortes, nomes bons para essas posições que eu citei. Beleza? Grisada, no mais, é isso. Logo mais tem Grenal, logo mais tem transmissão aqui. Vou estar ao vivo na Buia também. Vai ser no YouTube e na Buia. Peço que quem puder assistir na Buia ajuda muito, porque é por lá que eu tenho mais ganhos, né? E também por lá vocês conseguem juntar pontos e resgatar prêmios e tudo mais. Também se inscrevam no canal do Papo Copeiro, que é o canal que eu estou fazendo parte agora também, onde é Podcast de Grêmio. Toda quinta-feira tem o Podcast de Grêmio. Beleza? Fico na guarda, então, Grisada, de vocês aparecerem mais tarde. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, tamo junto. Um grande abraço a todos e não se esqueçam também, né? Obviamente, reforçando, baixa rapidão antes de fazer tudo isso, a OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Valeu, falou, fui.